O Mortal Kombat 1 é um novo recomeço pra franquia da Netherrealm Studios e a história mudou bastante, vocês perceberam, né? E agora a gente vai te contar qual que é a grande diferença da história anterior e a história de agora do Mortal Kombat 1. E se você tá curtindo toda essa mudança muito louca que o Liu Kang tá fazendo no planeta, então se inscreva aqui no Warner Play e bora pro vídeo. O Mortal Kombat 1 é um novo recomeço pra franquia da Netherrealm Studios e agora a gente vai falar o que tem de novo na história desse jogo. Na timeline anterior, Kitana era a princesa do reino de Edenia, enquanto a sua irmã Milena era apenas um clone. No primeiro trailer de Mortal Kombat 1, quando as duas personagens aparecem, fãs já apontavam no posicionamento delas, na carruagem que as levava, como Milena sentada em uma posição geralmente reservada pra realeza. Em um novo vídeo de gameplay, é revelado que Milena é uma princesa nessa nova realidade, com um segredo que pode colocar em risco a sua posição como herdeira do trono. Dessa vez é a Kitana que acompanha a irmã, mas ainda não se sabe como será o relacionamento das duas. Uma novidade revelada durante a San Diego Comic Con confirmou a teoria dos fãs sobre a identidade de Scorpion de Mortal Kombat 1. Em trailers e entrevistas sobre o jogo, havia sido confirmado que Scorpion e Sub-Zero seriam irmãos, levantando a questão sobre a identidade do guerreiro, que na timeline anterior se chamava Hanzo Hasashi. A maior diferença pra Liu Kang em Mortal Kombat 1 é que agora ele é o deus protetor da Terra. Depois dos acontecimentos da DLC Aftermath em Mortal Kombat 11, Liu Kang se transformou no deus do trovão e do fogo, reescrevendo toda a história e criando a timeline do novo jogo. O Liu Kang parece assumir o papel de Raiden dos jogos anteriores, servindo como mentor pros grandes guerreiros da Terra e responsável por guiá-los contra as ameaças das outras realidades. Uma novidade é que Liu Kang se tornou o deus do trovão e do fogo. Raiden parecia ter se fundido com um guerreiro e desaparecido. Já no primeiro trailer de Mortal Kombat 1, foi revelado que na nova realidade Raiden tá presente na Terra, mas dessa vez como um mortal. Vamos ver como que o antigo deus do trovão vai se comportar como um mortal. E isso se ele lembrar da sua antiga vida. Ó, isso aqui não tá confirmado pela Netherrealm, sendo muito teoria dos fãs que surgiram em trechos de gameplay do jogo. Mas o Kenshi, o espadachim cego dos jogos anteriores da série, teve a sua aparência revelada em Mortal Kombat 1 durante uma luta contra Johnny Cage durante o Summer Game Fest. E nesse trecho, o Kenshi não está cego, lutando contra o ator sem o uso dos seus poderes. Porém, em outros trechos, ele aparece com seu visual mais conhecido, com uma faixa cobrindo seus olhos, indicando que possivelmente vai perder a visão ao longo da história de Mortal Kombat 1. Ou ele usa aquela venda porque simplesmente não precisa daquele sentido pra ganhar uma luta. E aí, será que isso vai continuar desse jeito ou teremos mais surpresas? A gente sabe que no dia 17 de setembro, quando Mortal Kombat 1 vai ser lançado pra PC, Nintendo Switch, Playstation 5 e Xbox Series S e X, teremos todas as respostas. Você viu quanta coisa mudou? E eu quero saber se você está curtindo ou não essas mudanças. Coloca aqui nos comentários. E o seguinte, você já vai poder jogar no dia 19 de setembro de 2023 pra PC, Nintendo Switch, Playstation 5 e Xbox Series. E se você comprar na pré-venda, pode jogar no dia 14 de setembro, não tem desvantagem. Então a gente se vê no jogo, um abraço e até amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.